Os pontos de bloqueio dos caminhoneiros na macro-região foram liberados ontem. Mesmo assim, a situação ainda é preocupante por conta do desabastecimento de produtos. Desde ontem, os oficiais do Exército têm dado apoio à Polícia Militar com relação à greve dos caminhoneiros. Eles permanecem na base da PM na rodovia Ianguera, em Ribeirão Preto, para garantir a ordem nas estradas. Por enquanto, não foi necessário o uso das forças para dispersar o movimento grevista na região. O momento é de mais tranquilidade. Nós tínhamos três pontos, quatro pontos de manifestação na área da nossa companhia. Um solucionou-se na terça-feira, que foi o terminal de petróleo, e os outros três na data de ontem, em conversa com os caminhoneiros. Mas mesmo assim, a greve fez muita gente repensar sobre a possibilidade de viajar no feriadão prolongado. Segundo a Polícia Militar, o movimento nas estradas está abaixo dos dias normais. Para um feriado, isso é raro. E mesmo com as rodovias desbloqueadas, a distribuição de alimentos ainda está comprometida. E os ferrantes continuam sofrendo com a falta de abastecimento, principalmente com as frutas que vêm de longe. É o caso do mamão. Fruta que, no caso, vem da Bahia, continua em falta por aqui. São as últimas três unidades e o preço subiu. O mamão-bapáia está em falta. Já o Formosa, que era vendido a cinco reais a unidade, agora só sai por oito. Subiu um pouquinho, mas é normal, né? Começa do zero e nós vamos conseguir. Qual fruta está faltando mais aqui por conta da paralisação dos caminhoneiros? O que não tem entrado devido a essa greve é frutas do norte e nordeste. Tem sido mamão, melão, abacaxi. E chega a te preocupar essa situação? Preocupa sim, porque afinal de contas esse é o meu trabalho, né? Você não tendo o que vender, como é que faz, né? Ontem na Ceasa, a saca da batata era vendida acima de 250 reais. A caixa do tomate, a quase 100. Tem que repassar um pouquinho o preço? Bem, se repassar, claro, né? Porque estava 70, 80 reais o saco de batata, agora 300 reais, você não tem conta em repassar. Mas a gente pega menos, né? Você pega dois sacos de batata, você pega um meio saco, para receber o freguês. Pior para quem é comerciante, teve uma semana difícil. A paralisação dos caminhoneiros deixou problemas. O pessoal cobrava, as senhoras, cobrando 40 reais a caixa. Quer dizer, você acabou ficando com prejuízo, nesse caso, né? Com prejuízo, né? Voltar com a sacola cheia, só comprando de quem recebe frutas, legumes e verduras de pequenos produtores da região. Esse moço aqui traz de cajuru, né? Então, a verdura dele é fresquinha, gostosa, não cria bicho, não tem bicho. Essa padaria dos Campos Elísio sofreu durante a semana com a falta de produtos. Mas a maior preocupação até ontem era a falta de gás de cozinha para assar os pães. Hoje, um alívio. O caminhão com botijões parou em frente ao estabelecimento. A gente estava correndo atrás de gás para tudo quanto é lado. Ninguém tinha e estava cobrando muito caro, 270 reais, 100 reais. Então, fora de cogitação, né? Agora que chegou, também existe o medo que possa faltar no futuro. Com certeza. A gente ainda fica um pouco assustado. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. O governo de São Paulo criou um comitê gestor de crise para levantar um panorama sobre a situação do abastecimento. Além de discutir e propor ações efetivas de desmobilização de bloqueios ainda existentes nas estradas após a greve dos caminhoneiros.